Seja muito bem-vindos a mais um tutorial, Amanda Ortega falando com você, eu faço parte do time da Builderall. E neste tutorial nós vamos colocar um botão de call to action abaixo desse vídeo. Primeiro eu vou aumentar um pouco esse painel, o painel está na cor branca, vou vir aqui no menu lateral, em elementos, e vou procurar por botão, você pode escolher um tipo de botão, tem com as bordas arredondadas, com ícones, eu vou escolher esse aqui, registre-se agora, e vou clicar em editar o botão. No raio eu vou colocar 5, mudei o tamanho dele, vou sempre centralizar o botão, vou mudar o título. No título eu também vou aumentar a fonte, para 21, vou colocar em negrito. O tamanho da fonte no celular eu vou colocar, tamanho 20, e agora eu vou trabalhar com as cores. Vou selecionar a opção cor gradiente, e aí eu vou utilizar novamente o color pick, para vir aqui e pegar essa primeira cor. Eu volto no cheetah, seleciono essa cor, a primeira cor foi escolhida, e agora eu vou escolher a segunda. Então dessa forma eu deixo aquele efeito degradê, que é a cor gradiente, e vou selecionar também o efeito over, que quando eu passo o mouse em cima do botão, ele troca de cor. Na cor de fundo de ouve, eu também vou pôr cor gradiente, vou colocar o tom mais claro em cima, e o tom escuro embaixo. Então eu vou inverter as cores aqui na parte do ouve. E ainda em cores em geral, eu vou selecionar a cor branca, para quando passar o mouse aqui em cima do botão, a cor do texto fique branco. E agora sim, está configurada a cor, eu vou trabalhar um pouco da sombra também. Então eu vou colocar a cor de sombra que eu quero, e vou vir aqui trabalhar um pouquinho do raio, tanto de desfoque, quanto o raio de propagação. E deslocamento vertical da sombra, também vou aumentar um pouco. Agora eu vou dar uma diminuidinha no deslocamento vertical. E aqui, pessoal, você vai ajeitando, para que ele fique com um visual bem legal, que se aplique ao seu site, à sua marca. Você pode ir editando ele, mas a ideia da sombra é dar esse acabamento final no botão. E por último, nós vamos vir aqui na versão do celular, na opção avançada, então nós podemos dar o espaçamento lateral nele, deixando mais ou menos do mesmo tamanho do vídeo. A gente pode também dar um espacinho acima, para não ficar tão colado no vídeo. E mais uma etapa concluída, pessoal. Adicionamos a logomarca, adicionamos um temporizador, colocamos um painel com o vídeo, colocamos o botão. E no próximo vídeo, nós vamos falar um pouco das configurações de texto, como que você pode configurar o texto, tanto no desktop, quanto no celular. Obrigada por você assistir esse tutorial, e até o próximo vídeo.